Vai cair, vai cair, vai cair Lixo, hein? É o fim das árvores centenárias Da praça Da praça Pessoal Fizemos uma parada aqui em frente a Basílica Porque Acabamos de perder aí Um integrante de Guap Centenário Um personagem Maravilhoso Que fazia Parte desse cenário incrível aqui de Guap Então caiu uma daquelas Árvores enormes aqui, pessoal Em cima daquela banca de jornal Acho que atravessou aqui A praça, vamos dar uma olhada do outro lado Olha só, fecharam tudo aqui Eu tô cortando galho grande lá Ainda bem Que não machucou ninguém, hein? Porque Foi uma coisa impressionante Ó, deixaram até a cueca aqui, ó Caiu a árvore, se ele correndo Largaram a cueca pra trás Não pode ir por aqui? Eu acho que não Será que pode? Acho que não pode ir carro É carro, né? Ó, ó Que bonitinho Ele tá arrastando, coitado disso Olha no céu que dó Nossa Então era que ficava aqui a mãe E arrancaram Rapaz Que coisa é tão lindo Impressionante Mas vai acabar com todas as árvores agora? Porque uma caiu? Não, acho que eles só estão podando, né? O galho talvez danificou o outro galho, né? Calma Calma, mas aí não tinha necessidade deles cortar aquela Se caiu a de cá Vamo ali Algum motivo eles tão fazendo A derrubada nessa árvore Ah, é? No fogo aqui, ó Virou espetáculo, né? Desce, criança, ó Tá tirando a árvore que caiu Teve o pessoal aí que enviou pra nós a imagem da árvore No momento que caiu E eu vou deixar aí pra vocês, tá? Um pedacinho só É mais noção muito boa, né? De qualidade, mas dá pra ter uma ideia Beleza? Acho que o rapaz tá podando lá os galhos porque deve ter danificado, ó Tá vendo? Aí pra evitar que aconteça outro acidente Uma árvore caiu em cima da banca de jornal, ó Ainda bem que não tinha feirinha Não era dia de feirinha Se não tinha machucado alguém Engraçado que virou aqui uma atração Todo mundo assistindo aqui o corte das árvores, ó Rapaz do céu Essa árvore aí, ela é centenária, pessoal É muito antiga Ela é praticamente similar àquela Então E daí eles arrancaram essa também? Arrancaram essa Deve ter caído em cima e danificado ela Então foram duas, né? Duas Duas árvores de centenário Muito triste isso, hein? Isso daí faz parte da história de Guap, né? Igual essa igreja aqui que tem aí centenas de anos Essa árvore acompanhou toda essa história Todo esse processo Que coisa, hein? Eu não sei se essa árvore é uma figueira Mas eu vou dar uma pesquisada E já coloco aí na descrição aí embaixo Então, ó Virou atração aqui de Guap, pessoal Processo de retirada da árvore centenária Da pracinha aqui em frente à Basílica Vamos lá O canteirinho ali onde tava elas Estourou tudo Nossa, você que falou que tava aqui Mas essa caiu e aquela outra ali só arrancaram por quê? Caiu também? Já entrou Já entrou É outra caixinha Então agora só arrancar tudo só quase uma ali Não, a gente só tá cortando os galhos, né? Só tá cortando os galhos, né? Que tá dando fita Vai não, vai cortar os galhos Vai arrancar as árvores? Eu não acredito Mas se não arrancar, caiu mais trabalho Mas se não arrancar, caiu mais trabalho Mas foi feito no estudo pra ver isso mesmo? Pô, só chora mesmo quando deu o vento Ela balançava assim, ó Mas só foram ver isso agora? É, agora que deu o vento Depois de centenas de anos foi ver isso agora Centenas de anos? Tem 40 anos assim, né? Ah, então décadas, né? Mas é muito velho pra ser 40 anos 45 Ah, eu acho que tá meio... 40 anos Ah, controvérsias Eu imagino que sim É porque falaram que era centenária, cara É, mas é triste, hein? Cortar isso daí Isso faz parte do cenário aqui Fica bonito pra caramba Fica bonito só quando se fosse um carnaval Foi só um país da praia É Quem que vai ensinar agora aqui as aulas? Quem que eu sou vai ensinar? Fica bonito Fica bonito Fica bonito 4, acho que 5 Não sei se aqui elas também vão Porque diz ele que Pode cair em cima de alguém de novo De novo não Pode cair em cima de alguém No próximo vento Então eu questionei falando Poxa, mas Depois de Mais de 40 anos O pessoal que foram ver isso agora Só porque caiu uma Vai arrancar as outras também? Não Essas árvores não pode ficar aí Porque São árvores que não são apropriadas por esse lugar Tudo bom? Vocês vão derrubar todas? Todas Eu já vou organizar um pessoal aí Já tem 50 pessoas Vai vir aqui Vai ficar em volta da árvore Mas não vamos deixar E ninguém vai derrubar essas árvores O carnaval isso que vai ser lá pro Santo Devento? Hã? O carnaval isso que vai ser lá pro Santo Devento? Que seja Se já levou a festa pra lá que leve tudo Mas só agora foi ver esse carro pode cair? Mas tá tudo condenado É Mas e aí quando vai começar? Vai aguentar o que? É o movimento verde tá vindo aí É agora que eu tava olhando aqui ó Deu sorte aquilo ali? Antes de ontem Não tinha carro e nem gente Se não tinha machucado alguém hein Mas agora eu tô vendo ali ó Mexeu a estrutura mesmo hein cara E aí formaram a praça Rapaz é verdade hein Só não rebaixaram tudo assim Verdade Rebaixaram E a árvore com eles podes E nunca podem deixar uma árvore desse tamanho aí ó Entendi Você já vai ter que fazer da sua foda muito anos atrás Aham Você tá fazendo dela foda O que aconteceu em São Paulo? Mesma coisa E eu sempre tô falando Gente a foda tem que cortar num pólo e deixar alto Entendi Porque senão o vento pega e toma Mas é uma pena hein cara É uma pena Uma árvore dessa daí de mais de quarenta anos Triste hein Não tem mais quarenta nada rapaz Isso aqui é uma centenária Ah o vereador falou que tinha quarenta anos O vereador temou com a gente ali que não era centenária Mas é uma pena Agora que eu fui ver aqui a estrutura dela mesmo que tá ó Perigosa aqui ó Mas mesmo assim É centenária porque quando eu me lembro Quando eu brincava aqui eu durava uma bolinha aqui ó Faz tempo hein Faz tempo hein Hahahaha Você é caissara Hahahaha Quando você brincava aqui ela era que tamanho? Eu era pequenininha pô Isso faz o que? Uns cinquenta anos Hahahaha 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 Vai cair Vai cair Vai cair Triste hein É Meu Deus 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 É o fim das árvores centenárias Da praça da Basílica Da praça da Basílica Muito triste hein E mas lá na pátula da Basílica não tem nada Tem uma patria Mas lá não representa perigo É que tristeza mas ainda assim acho que deveria ser analisado a possibilidade de salvar isso aí muita história isso aí quando eu vim pra primeira vez que eu vim pra Iguape eu falei assim, eu vou vir morar aqui na ilha e fim de semana eu vou vir nessa praça aqui só pra ficar sentado porque é um ventinho muito gostoso, uma brisa maravilhosa esse lugar e agora infelizmente já era mas provavelmente vai ter outros projetos aí pra substituir essas árvores, com certeza infelizmente olha só como mexeu a estrutura aqui pessoal tudo que se alçamento nos canteiros descreve todinho olha lá olha o tamanho da raiz enorme né o trator lá atrás olha o Valdir aqui queria fazer umas mesas com a raiz eu queria ver a estrutura do outro lado dos canteiros se ficou assim lá mas com certeza mexeu tudo tá vendo? pessoal, ontem deu um vento muito forte aqui foi mais forte mas na ilha também deu um vento muito forte e caiu um pé d'água muito grande tanto que o próximo vídeo vai mostrar como ficou o centro da ilha todo alagado alagou tudo lá pessoal aquela obra que eles fizeram lá no centro se vocês assistirem o vídeo vocês vão perceber que teve algumas coisas que deveriam ser melhoradas ali porque os lojistas ali estão sofrendo muito cada chuva é um tormento tremendo ali no centro da ilha próximo vídeo você assiste vai ser bem interessante é, vamos embora então pessoal a gente volta num outro momento pra mostrar como é que ficou a praça sem árvore pra vocês que agora já são mais de 6 horas do que a pouco eles param de trabalhar e ainda tem muita coisa pra ser cortada provavelmente eles vão cortar todos os galhos pra depois derrubar o tronco embaixo coitado de passarinhos vamos pegar pra mim ok cheio de passarinhos é aqui aclomerava muito passarinho pargal principalmente a turinha pessoal fiz uma paradinha aqui pra compartilhar com vocês a nossa riva a riva da moto tá joia então os números de cima são os números pagos que já foram comprados e os números de baixo que ainda podem ser ocupados então se vocês estiverem afim de participar dar uma forcinha aí pra gente é só escolher o seu número e entrar em contato o número está aí embaixo beleza acredito que se continuar esse mesmo ritmo de venda dos números lá pro meio de janeiro a gente consegue já fazer o sorteio da moto alô obrigado pessoal pessoal já são 8 horas da noite e a gente recebeu um convite pra ir comer uma pizza na casa na casa não né porque na idade eles não são daqui eles estão numa casa alugada que é o Sandro a Jo e o Jean uma família bem bacana que foram os que nos presentearam com a barraca que a gente ainda não estreou mas vamos estrear em breve então a gente vai lá confraternizar com eles e vamos comer essa pizza com eles beleza chá com bolacha chá com bolacha espero que ele não tenha feito de carqueja e pra finalizar bem o dia tá vamos lá olha o tamanho da tela aqui do Sandrinho assistindo quebrando a rotina pessoal olha o Jean beleza Jean aí sim hein uma tela dessa daí caramba não sei se isso aí vai mostrar mas é muito grande a pessoa ali tá quase o meu tamanho da tela ele traz esse equipamento aqui faz tipo um cinema antigamente né os equipamentos eram tão simples e agora a tecnologia oferece tudo isso pra gente agora eu diminuiu um pouco a tela pra mostrar de uma forma mais completa muito bom né legal e aqui tá o pessoal decidindo que pizza que vão querer a Nilda tá querendo de ovo frito o Jean tá querendo de batatinha e a Jo tá querendo de salsicha aí eu não quero de salsicha camarão olha só é pouca ela é fraca não hein mas pelo visto vai ser o o Sandrinho que vai escolher é o mesmo gosto que eu né não é portuguesa e tal polícia eu vou ficar aqui de frente pro você treinou ele bem foi fácil esse aqui é velhinho nossa aqui ó pessoal chegou as nossas sugestões aqui ó essa é de portuguesa portuguesa e porto não eu quero comer até passar mal mas mandaram errado não porque cadê a brócolis do menino aqui ó não é essa aí metade e a outra a outra calabresa nossa tá bonito hein olha a gente pega geralmente dessa pizzeria porque pra nós é uma das melhores e ó agora sim ó ó esteja é pra perua mãe? pode ser é assim que puxa? pra cima pra baixo não pra cima se não vai cortar corte dá pra arrumar você se ador de alho alho, cebola triturar meus dá pra colocar uma cenoura aí também né não? boa pergunta cebola? uma com cebola e uma com cebola você tá falando de barato aqui vendendo pra ela você é vendendo ela tá bagunçando tudo hein ah eu vou começar tudo será que essa aqui não é bom? vou tentar comer também dá de certo é que essa mulher vai estar por cima né ele vai estar então é natal não acredito mãe suspiro quatro pacotes de suspiro o Jô tá ajudando na dieta já não chegou a coca-cola a pizza agora suspiro meu Deus do céu mas achei legal foi o cortadorzinho aqui ó bem prático né é eu vi isso aqui em alguns vídeos de combeiro e eu achei muito bacana dá pra colocar a salsicha aqui ó agora tá carregado hein ó não molha minha roupa por favor né desculpa aí foi sem querer vai ele vai retinho ó o senhor não é ó não é faz o senhor deixa eu ver se é verdade já ensinando coisa errada hein desde criança não para parabéns parabéns muito obrigada olha só hein não respondeu você também fala assim não tô mais educado hein vou vou falar ah não não vou pelo cara pessoal resolveu vamos dar uma volta aqui no centro isso que já é meia noite hein meia noite mesmo hein meia noite meia noite olha chegamos bem aqui no centro começou a cair água ai que delícia chover mais eu não acho ruim não é vai tomar chá com bolacha e como pobre gosta de cachorro cachorro gosta de pobre dá uma olhada ali olha aí cachorro gosta de pobre e o nós aqui já vem pra cá olha os homens ei ó o que a Jo falou que a gente vai tomar o que Jo? chá com bolacha chá com bolacha chá de carqueijo pessoal já vou trazer um papelão pra vocês tá deixa eu deitar aí só cuida pra não acordar com o cachorro lambendo a boca de vocês e aí vamos lá no centro não vamos na chuva mesmo vamos na chuva pessoal chuva é gostoso pra caramba tá bem filhinha vamos é aí ó meia noite que foco e esse carrinho aqui ó aquele dia o rapazinho tava carregando esses churros aí nas costas é o menino dos churros ah é vamos comer as pamonhas ou não? vou pegar umas três ali pra nós comer cada um isso aqui é gostar de pamonha é pessoal agora é temporada ainda não tá forte tá tranquilo mas vai ficar assim direto o pessoal vai embora tarde esse carrinhozinho ó agora tá sobrando banco obrigado tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma